Enfim se dá o momento do meu nascimento Eu fui gerado pra dominar a terra Sou a junção dos genes mais do que perfeitos Nascido como formiga quimera Eu não sinto a vontade no meu coração No meu nascimento assassinei minha mãe sem perdão Seu propósito acabou após a minha gestação Porque salva a vida de alguém que não tem mais função Sem perdão Humanos raros quero provar Um sabor tão rico só eles podem prover Poder realmente, digam onde encontrar A força, esse sabor eu vou obter É como se a balança humana tivesse ao contrário Pra eliminar isso seria o mal que é necessário Humanos são limitados, por que nisso não pensaram? Vocês salvaram os animais quando eles imploraram Ha, ha, ha... Não sei o que me entreter Apenas lindas regras eu consigo ver Um padrão que existe em toda forma de ataque Mas essa menina começa a me enfurecer Seu padrão é meu consigo ver Tamanha frustração que existe em perder A sua evolução não dá pra interromper Mas eu sou o rei e o reino aceita perder De todas as quimeras eu sou o rei Essa é minha nova era Se ajoelha em diante a seu rei Sou o ápice da evolução A derrota não terá Maldade no coração Sou a luz da escuridão De todas as quimeras Eu sou o rei Tenho tantas dúvidas em mim Resolvê-las eu ainda não sei Uma vida com potencial Sem nem mesmo pensar em ser rei Ela podia me superar Mas isso eu nunca saberei Por que eu fiz isso eu sei É porque eu sou o rei Acabarei Resolvê-las eu ainda não sei Que eu sou o rei Me definarei Porque eu sou o rei Esse é o poder A coisa mais forte que o mundo te oferecer E eu vou fazer A sua vida de uma vez desaparecer Mas o que me fez hesitar Eu queria matar E só consigo me preocupar Uma criatura tão frágil Clamo por ajuda mesmo sendo atacada Sim Você não incomodou pra mim É uma convidada importante sim Eu só consigo proteger Meu coração O que ele quer dizer Em tanta escuridão se esconde Descobri que sou um rei sem nome O rei sou eu Mas quem eu sou Porque aqui estou O que estou nesse mundo Isso eu não sei Eu tenho dúvidas do que eu farei Mas não serei esse tipo de rei Um ataque no castelo de repente Uma ira que de tão longe se sente Como quem foi atingida na minha frente Vamos lutar em um lugar diferente Vamos argumentar Não vai me derrotar É por te subestimar E minha mente muda Eu julgava como animais Hoje eu não penso mais assim Alguns cuja vida é valiosa sim Eu também quero a justiça Assumar a tanto briga Desigualdade esquecida É o que eu quero fazer Mas você sabe o meu nome Em terceiro da eu vou te dar Comece a batalha Eu não posso te matar Se faz eu me adaptar Construindo sentimentos Grandes sem cogitação Até mesmo por um inimigo Sinto admiração Arranco sua peribração Essa luta já acabou Seu zero não partou Mas a gente superestimado Antes disso ter começado O cheque em morte está pagado Uma rosa que no céu floresceu Uma parte de mim que desapareceu Vagando entre a luz Ouvi alguém falando meu nome também E ele era meruem E ele era meruem Agora estou também Mas porque eu não estou lembrando Na minha mente algo está faltando Como que agora estou chegando Não transitando agora sou humano Não existe honra no lugar em que me encontro Terço do trono Eu não tenho tempo Só quero passar mais esse momento Do seu lado Como que Obrigado Como que ainda está aí Antes de tudo ao meu redor apagar Só pelo meu nome poderiam me chamar Bom dia P Shortez Puxa 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 Puxa